Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Rush Rush. Meu nome é Guilherme Freitas e hoje nós vamos para mais um dia de desenvolvimento do nosso projeto de jogo de terror que vai se tornar um demo jogável pra vocês. No final disso tudo, Deus sabe quando vai ser. Mas a gente vai continuar caminhando aí, semana sim, semana não, com estes vídeos daqui. Se você não quer perder nenhum tipo de conteúdo aqui do canal, se inscreve, ativa o sino aqui embaixo e também me siga nas outras redes sociais. Hoje, gente, nós vamos avançar no sentido de criar um pouco mais essa marca desse produto. Vocês sugeriram vários nomes pra mim, pra marca do refrigerante, pro personagem, e foram nomes muito legais assim. Eu tô com um aqui na cabeça porque eu consegui pensar em algo que rima com isso e eu acho que vai funcionar bem funcionado. Então, Sr. Cronegão, sobe a vinheta que nós vamos direto para o Photoshop. Rush Rush! Então, galera, hoje o nosso objetivo aqui vai ser criar alguns slogans, algumas ideias de propagandas pra esse nosso produto, pra gente entender um pouco mais essa marca aí desse refrigerante de açaí, que vai ser o sabor do nosso produto, né? Vocês sugeriram vários nomes pra mim no último vídeo, teve um monte de comentário com um monte de ideia interessante. algumas tinham açaí no nome, outras não tinham, outras usavam o G também. Eu gostei muito, no final das contas, de ter a fruta dentro do nome, eu acho que pode ser interessante. E tem uma opção em específico que dá a possibilidade de rimar com várias outras ideias. E essa sugestão foi o açaíno. Algumas, várias pessoas sugeriram isso, pelo menos umas três. Eu gostei de açaíno, porque o que que ele nos permite? Eles nos permitem rimar com três coisas. A primeira delas é algo que tem a ver com o próprio conceito do mascote, né? Porque eu acho que no final das contas, esse mascotinho aqui, eu acho que em tese ele é pra ser um menininho, né? Então ele é um menino. Então ele é o açaíno, o açaí que é um menino. Rima. E a outra ideia era o açaíno, o boneco de açaí que é um assassino. Muita gente falou isso, eu falei, gostei, eu gosto das rimas. Eu gosto da rima. E eu pensei, ok, então esse daqui tem uma rima que pode ser com o que ele é. Esse é uma rima também com algo... Bom, assim, esse é o que ele é de verdade, né? Isso daqui é o que ele é... Não, pera aí. Esse é o que ele é de mentira. Então de mentira ele é o açaíno. O açaí menino. Mas o que ele é na verdade é o açaíno. O açaí assassino. É... Então esse aqui é a verdade sobre ele. Mas nós também temos algo que pode ser o slogan dessa nossa marca. Porque a gente conhece que a nossa referência principal, o Dolinho, ele é Dolly o melhor, né? Aqui eu acho que vale a pena algo que rimasse com o hino. E eu pensei em... Genuíno. Açaíno. Um açaí genuíno. Ah! Nossa, que vergonha que bateu agora. Então esse aqui vinha como a marca, como o slogan aqui. Esse título aqui. Vocês gostaram da minha vozinha? Ai, que vergonha. Por que eu me subviver com essas coisas? Então, ó, vamos... Eu acho que isso aqui dá alguma margem pra gente, né? Pra gente ter algumas coisas. Mas eu queria imaginar como se fosse assim, tipo um pôster. Ah, com o produto e com essa coisa escrita. Então vamos fazer umas thumbnails aqui embaixo. E começar a elaborar um pouquinho essas ideias. Eu acho que isso vai dar uma boa direção pra gente seguir com o projeto. E outra coisa que eu queria fazer muito, pessoal, né? Acho que quem acompanhou as lives na Twitch um tempão atrás, onde eu falei sobre o desenvolvimento do projeto, uma das ideias é ter dentro dessa fábrica um corredor recheado de pôsteres e campanhas publicitárias desse produto, sabe? Que lembrem, lógico, as campanhas sazonais aí da nossa referência original. Então, dia dos pais, natal e outras datas comemorativas que tem por aí. Certo, eu peguei aqui aquela imagem mais recente que a gente fez do nosso personagem. Talvez ele tenha que ter um A no peito agora. Eu acho que funciona. Ainda mais com o formato dele, que é um formato comprido, né? Ele já tem um formato assim. Eu acho que casa bem um Azinho dentro dele. Eu acho que vai ficar legal. Vamos escrever aqui, ó. Refri. Vamos usar uma letra bem garrafal aqui, ó. Aça, açaíno. E aqui embaixo, o slogan. O genuíno. Açaíno. O açaí genuíno. Será que a gente põe o açaí genuíno? Acho que não precisa, né? O genuíno. O genuíno de verdade. Certo, então, ó, já sei uma coisa que eu quero chegar a desenvolver agora aqui. É essa tipografia completa aqui pro logo da nossa marca, né? Também vai ser esse A aqui. Que vai ficar no nosso personagem. Deixa eu ver se eu acho uma outra referência aqui. Deixa eu pesquisar um pouquinho. Aqui, já sei então. Então a gente vai ter, ó, uma imagem que é a tampa de uma garrafa aqui assim, ó. Com o seu néctar saboroso. É, isso daqui, ó. Vamos pegar. Vamos botar aqui embaixo, aqui assim. Aqui vai estar a marca. Açaíno. E a gente vai ter um viscoso líquido escorrendo por aqui, caindo num copo. Pum! Cubos de gelo. Hum, pra isso que eu fiz quatro anos de publicidade, né? Pra fazer propaganda de mentira. Certo? Então, açaíno. O genuíno. Maravilha. E aqui no canto, haverá ele. O mascote. Vamos ver como é que a gente vai desenhar ele aqui. Ok, ok, ok. Algo assim, ó. E ele vai estar com... Vocês sabem que mascote tem algumas poses, né? Tem poses muito fixas, na verdade. Então, a primeira pose vai ser essa. A segunda pose é... E a terceira, no geral, é... Bota aqui o chapéuzinho dele. O que parece um chapéu, né? Muita gente falou, né? Que essa boininha aqui, essa tampinha podia ter mais formato de chapéu. Eu acho que... Eu vou deixar aberta a possibilidade pra isso, viu? Porque eu acho que é uma ideia muito interessante. Tinha até um projeto de remake muito legal do Dolinho. No Artstation aí, que eu vi há alguns anos atrás. E ele fazia, tipo, como se fosse um bonezinho mesmo. Pô, mas não é que ficou bom demais? Não é que fica bom demais essa boina mais pra frente aqui? Eu acho... Eu acho que a gente vai ter que adotar. A gente vai tentar, hein? Eu vou tentar adotar essa boininha aí. Vamos ver se funciona. E aqui teria o asinho no meio do peito dele. E os dois olhinhos compridos e perdidos desse nosso personagem. Maravilha! Estou exuberante de alegria. Eu vou imaginar aqui, ó. Como se fosse uma borda pra essa propaganda. E aqui alguns elementos vão vazar essa borda. Como seria ele. E outra coisa aqui. Açaíno. O genuíno. Gente, então, eu gostei disso daqui. Isso daqui é um bom lugar pra gente conseguir provar essa nossa ideia. De que isso daqui tem cara de um produto. Que parece algo legal. Que lembra um certo outro produto que tem por aí. Mas tem todo o seu próprio toque, né? Então eu tô muito confiante. Eu gosto bastante disso. Tem outro produto, gente. Que eu queria incluir muito aqui. E seria referência a um outro produto gaseificado. Será que eu vou arrumar processo com todas as marcas? De refrigerante? No Brasil? Acho que eu vou. E esse produto aqui, gente. Ele tem um tom mais avermelhado. E o nome dele. Eu pensei muito sobre como é que eu faria o nome dele. Essa aqui não é, lógico, a tipografia final. Que eu tô fazendo pra primeira vez agora. Mas é o nome que eu pensei no banho. E eu acho que ele é perfeito. O nome será... Ó o que vocês... Vê o que vocês acham. Top Cola! O refrigerante mais top do mercado. O que eu não sei ainda é se Top Cola terá o seu próprio mascote. Mas eu acho que ele não vai ter. Porque aqui, o que diferencia de fato a Top Cola é que suas propagandas são produzidas de uma forma um tanto quanto diferente. Nela nós temos pessoas jovens e bonitas bebendo os seus produtos. Mostrando que quem bebe Top Cola também é muito top. A gente vai ter que pensar depois no formato dessa garrafa de Top Cola. Mas eu gosto muito da ideia de fazer tipo uma... Uma fanta... Uma fanta bambusca, sabe? Aquela... Aquela fanta que era amassadinha no meio assim. Eu gosto muito desse formato de garrafa. Então algo parecido. Então vamos fazer aqui uma jovem moça bebendo Top Cola. Com uma elegante jaqueta e brincos. Porque quem bebe Top Cola, cara, se veste muito bem também. Porque afinal de contas é uma empresa... A Top Cola aqui é completamente fictícia, gente. Fique claro, né? Ela também tem uma marca de roupas. Eu acho que o logo de Top Cola podia vir assim, ó... Numa elipse branca atrás. Bem old school mesmo. E o fundo, nós temos aqui o céu e tal... E sei lá o que mais que podia estar aqui. O que tá faltando aqui agora... A gente precisa de um slogan. O slogan de Top Cola tem que ser algo assim muito ousado. Algo que associa consumir Top Cola com ser digno de alegria e felicidade. Top Cola. Qual que é o slogan? Sabe, tipo, lugar de gente feliz. Abra a felicidade. De top para top. Seja top, você também. Top Cola. Pra quem é top. Pra quem é top, Top Cola. Eu tô me divertindo muito mais do que eu deveria. Então, ó... Top Cola. Eu tô muito feliz nesse momento, gente. Tô muito feliz. Terceira thumbnail nossa. Nossa. Calma, calma. Pera aí. Pera aí que tá vindo uma ideia. Ah, um coelho. Vamos colocar aqui na mão dele uma criança vestida de coelho. Uma criança vestida de coelho. Uma criança assim, ó. Ok. Uma criança. Aqui vai tá a carinha dela segurando o ovinho da Páscoa. Certo? E o amiguinho aqui, ó. O amiguinho. O genuíno. É... Vamos botar essas orelhas mais pra cima aqui assim. Aí a gente vai ter escrito. Feliz Páscoa. Na verdade, ele não tá segurando um ovo da Páscoa. Ele tá segurando uma garrafa. É um... É um... É um mascote gigante. Segurando uma criança vestida de coelho que está segurando o produto que o mascote é. Certo? Normal. Não tem nada de estranho nisso. Uh! Feliz Páscoa com muito... Então é uma Feliz Páscoa com muito refri açaíno. Com açaíno um genuíno. Ah, já tava... Já tava recortado. Então vai vir aqui em cima, ó. Feliz Páscoa com açaíno o... Aí assina aqui, ó. Assina. O genuíno. Gente, eu gostei. Eu acho que isso tá me ajudando muito a entender mais o personagem. A entender tudo que a gente precisa aqui pra fazer funcionar essa paródia mesmo, né? Esse elemento de paródia que existe no nosso projeto. O que eu tô sentindo falta, que eu preciso aqui, é pesquisar mais referências de fontes e pegar um pouco mais, assim, essa estrutura da marca mesmo. Eu acho que esse vai ser o meu próximo passo aqui. Eu vou fazer uma pequena pesquisa aqui e eu volto com alguns rascunhos do nosso logotipo pra gente conseguir avançar e, se tudo der certo, no final do dia, ter pelo menos um desses pôsteres aqui, mais ou menos finalizado, só pra gente entender como é que seria, de fato, uma verdadeira propaganda do refri açaíno, o genuíno. Ok? Vamos ver como é que fica. Pessoal, eu fiz uma rápida pesquisa aqui, então, com várias marcas de refrigerante. Deu pra entender mais ou menos o que eu vou querer fazer aqui, sabe? E eu vou trabalhar um pouquinho nesse logo em velocidade acelerada. A gente se vê daqui a pouquinho. 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 E essa daqui, gente, então, é a minha primeira proposta para o açaí, a marca do açaí, o seu logo, o seu slogan, tá tudo aqui. E eu também já emendei e fiz um mockupzinho da embalagem. Eu não tava achando garrafas no formato que eu queria. E eu queria muito fazer isso bem certinho, bem próximo mesmo do que era pra ser a visualização do produto. E eu acho que eu tô satisfeito, decidi fazer aqui um mockup manual e até que deu certo, ó. E, gente, o que vocês tão achando? Tão achando interessante? Açaí no genuíno? Ah, é, vale a pena lembrar das suas propriedades, né? Ele é altamente viciante e extremamente açucarado. Então, eu acho que tá tudo indo no lugar correto. Tô tentando ainda justificar o uso daquelas letras vermelhas, né? Que eu quero ter uma letra vermelha no corpinho do Gorli. E eu acho que tá funcionando, viu? Tá começando a casar esses conteúdos todos. Eu acabei incluindo uma cor nova, né? Uma cor que eu não tava esperando colocar, que é o verde. E eu acho que ele combinou bem. Virou uma tríade, assim, esse roxo do açaí, o vermelho do sangue, né? Da morte. E esse verdinho aí da parte da verdura, da planta, da folha. Que também pega aqui, né? Uma pingadinha de fanta que tem a folhinha no meio do nome, né? E tá aí, refri açaíno. O genuíno. Eu tô gostando. Galera, o próximo passo seria, então... E, na verdade, eu tô reparando que o meu zoom tá esquisito, porque eu tô sem o OpenGL. Alguma coisa aconteceu aqui. Mas o meu próximo passo seria pegar alguma dessas ideias de pôsteres e fazer uma versão mais finalizada. Eu acho que eu vou elaborar um pouquinho mais essas thumbnails. Eu vou criar thumbnails separadas, só pro açaíno. E depois a gente tinha muito que fazer o top cola, né? Ou eu faço o logo do top cola? Eu vou fazer o logo do top cola. Vai ser o meu próximo objetivo, desenhar o top cola. E aí depois a gente faz a próxima parte. E aí E aí E aí E aí E aí Galera, vocês conferiram aí, né? Eu fiz rapidamente só pra gente ter ainda nesse mesmo vídeo Uma versão do design aqui, bem simplificado. Não deu pra trabalhar muito em cima dele. Mas o formato da garrafa, bem gordão, assim. E com os títulos, né, gente? Eu peço que vocês reparem aqui nesses textos, né? Top cola, somente pra quem é top. Tem ali garantidas calorias máximas. Que é tudo que a gente busca no refrigerante, né? E ele é cientificamente saboroso. Que é um ótimo argumento de venda, na minha opinião. Tá aqui Top cola E sua garrafa E o nosso açaíno. O genuíno aqui. O refrigerante. É E aí eu quero, né? Qualquer semelhança, gente. Vocês sabem, né? Vocês entenderam. Qualquer semelhança com a vida real É uma grande coincidência. E o que a gente vai fazer aqui É que temos três, três ideias, ó, gente. De pôsteres promocionais Do refri açaíno. O refri assassino. É A gente tem aqui O primeiro, na esquerda Tem um bonequinho ali Só no cantinho Assinando ali, né? Aquela imagem gostosa de refrigerante Caindo no copo com gelo. Tem A comemoração dos dias dos pais Que tem um pai aqui rando E E tem aqui o mascote E também o dia das páscoas Aqui que tem O mascote gigantesco Segurando o neném É Tá aí Tá aí, né? Tá São essas Algumas das ideias E Eu acho que qual que é a última coisa Que eu consigo encaixar Aqui nesse dia de hoje Já são 17 horas agora Eu comecei Mais cedo pela manhã Deixa eu ver O que que cabe ainda hoje aqui Eu vou fazer o seguinte Eu vou montar uma página Onde a gente vai pegar Aquelas imagens Que a gente colocou antes E vamos colocar eles Aqui agora Aqui Vamos fazer uma montagem final Pra gente ter tipo O estado atual De desenvolvimento do personagem E vamos colocar o A Pintado no peito dele Ao invés do G E ver como é que fica Porque no final das contas Eu vou precisar da aprovação De vocês que estão aqui Nos comentários, gente Então Eu vou fazer isso E volto já já E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E esse, pessoal, é o nosso resultado do terceiro dia trabalhando em cima deste conceito. Estou gostando muito do que estamos fazendo. Estamos chegando num lugar interessante, hein, gente? Ó, temos ali refri açaíno, o genuíno. Temos na esquerda a versão aqui do personagem, como ele seria nos seus desenhos animados e tudo mais, né? E também aqui o próprio produto em si, o logo aplicado aqui numa embalagem, que nos informa que é extremamente açucarado e altamente viciante. E, por final, a gente tem o design do Killer, que tá aqui agora com essa rabinha no chapéuzinho dele. E ele também tá com um brochezinho da folhinha, porque eu achei que ficou um elemento de marca tão bonitinho, essa folhinha verde, que eu falei, vou incluir ela na roupa dele. Vira aquele restinho de verde, né, da cor nova, que foi incorporada a marca, né, pra fazer sentido aqui. E também dei uma renderizadinha aqui no grifo dele, né, nessa hormona, que vai ser o que ele vai arrastar por aí e dar na cabeça da galera durante o jogo, certo? Então, é mais ou menos isso, gente, tudo que a gente construiu de conceito pra esse personagem. Também tem aqui na outra página que a gente tava desenvolvendo as propagandas, né, que a gente tem que escolher agora alguma dessas pra finalizar, ou talvez todas. E é isso que eu quero saber de vocês aqui para o próximo vídeo. Quais dessas propagandas você tá mais curioso pra ver primeiro? Qual você acha que seria a melhor, ou qual delas é a melhor mesmo, né, que eu vou escolher uma pra gente já ter de pronto. O resto, né, vai ter que acontecer, sinceramente, bem mais pra frente, senão a gente não vai dar conta de tudo que tem pra fazer. Também quero saber o que vocês acharam de Top Cola, né, o refrigerante que garante calorias máximas porque ele é cientificamente saboroso, certo? Em breve, gente, a gente vai ter que criar o design dos presidentes dessas companhias. Se vocês tiverem alguma ideia também, já deixa aí pra mim nos comentários. Gente, espero que vocês tenham curtido. Me digam aí as impressões de vocês. Gostaram do sentido que tá indo? Estão gostando? Tá fazendo sentido? Prefere tudo como tava no primeiro dia? Deixa aí embaixo que a gente vai conversando e vamos guiando esse projeto aqui pra um lugar bem legal, certo? Galera, muito obrigado pela companhia de todos vocês aqui em mais um vídeo no canal Brush Rush. A gente se vê no próximo. Valeu e falow! e falow! E falow! E falow! A CIDADE NO BRASIL